Na próxima terça-feira, a primeira turma do Supremo deve analisar a denúncia contra o senador Aécio Neves do PSDB, que pode tornar o tucano réu na Lava Jato. A investigação contra Aécio chegou ao Supremo em maio de 2017. Ele foi alvo da Operação Patmos, a mesma que levou para a cadeia a irmã dele, Andréia Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar, Menderson Souza Lima, que também foram denunciados. Aécio é investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. O caso teve como base a delação de executivos da JBS Friboi. O tucano foi flagrado pedindo ao empresário Wesley Batista R$ 2 milhões, dinheiro que, segundo a Aécio, pagaria a defesa dele na Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República diz que o repasse era propina para beneficiar o grupo JBS com favores políticos. Sobre o crime de obstrução à justiça, o Ministério Público Federal diz que a Aécio usou o mandato parlamentar para tentar atrapalhar as investigações, pressionando o governo e a Polícia Federal para a escolha dos delegados que conduziriam os inquéritos da Lava Jato. Ao reafirmar a denúncia contra o tucano, Raquel Dodi disse que a Aécio também usou o cargo de senador com objetivos espúrios. A defesa nega as denúncias. Diz que o parlamentar mineiro foi vítima de uma armação arquitetada por criminosos confessos. Por causa desse processo, Aécio Neves chegou a ser afastado do Senado duas vezes no ano passado. Agora, cabe à primeira turma do Supremo, composta por cinco ministros, a decisão de acatar a denúncia, que pode torná-lo réu na Lava Jato. São eles, o relator Marco Aurélio Melo e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Rosa Weber.